Oi gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui no canal? Isso mesmo, no vídeo de hoje vou estar apresentando para vocês mais uma bonequinha que eu fiz para estar colocando como pronta entrega na minha barraca. E eu fiz, gente, essa linda boneca, né, como todas as outras que eu venho fazendo, já pensando aí, né, dia das crianças, já está quase chegando, já está batendo na porta aí, faltando aí pouco menos de dois meses, né? Então, já estou preparando aqui as minhas bonequinhas, as minhas pronta entrega para estar colocando. E já está chamando bastante atenção. Como vocês sabem, gente, eu não estou fazendo videoaula por um período aqui, não vou estar fazendo videoaula, só vou estar postando o vlog das peças que eu estou fazendo. Mas antes de falar dessa bonequinha aqui, eu quero pedir a vocês que deixem um like, quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, tem muita videoaula aqui no canal, tem muita dica, você pode fazer um tour aí que você vai conhecer o meu trabalho, você vai me conhecer melhor, então eu tenho certeza que você vai gostar muito. Tem alguns passo a passo até de tapete também, tem vários vídeos aí que você pode se inspirar, tem vários vlogs, várias combinações de cores, jogos de banheiro, faço bolsa, faço abigurumi, faço tudo, faço moda praia, faço moda casa, faço tudo aqui no canal, tudo que você imagina de crochê para ganhar dinheiro, eu estou fazendo porque eu fico sempre atenta e atendendo todos os meus clientes, né, assim que possível. Trabalho com pronta entrega e trabalho com encomenda também. Essa bonequinha eu fiz, né, ela tem passo a passo aqui no canal, pra você que não sabe, tem passo a passo, eu só vou adaptando as receitas, né, então a base tem, eu vou deixar bem aqui no vídeo, o passo a passo dela, porém com adaptações, tem alguns vídeos também pra quem tá iniciando, são poucos, mas tem, e essa videoaula dessa bonequinha, ela é muito facinha, gente, eu tenho passo a passo aqui no canal, eu aqui simplesmente, eu adaptei, né, eu vou tirar ela do saquinho pra vocês darem uma olhadinha, ela, eu vou deixar a receita aqui na descrição do vídeo, dessa boneca, porém aqui, nessa bonequinha aqui, eu fiz várias adaptações, né. Aqui, ó, eu usei, gente, eu não usei o fio amigurumi pra fazer o pezinho e nem o vestido, eu usei esse fio aqui, Anny, na cor 6085, só que eu usei com fio Cleia, branco, pra dar esse detalhezinho aí mesclado. Então, usei aqui pra estar fazendo, ó, usei branquinho aqui também, esse branco aqui é o amigurumi, o cor pele também é amigurumi, e apenas no sapatinho, né, e no vestidinho eu fiz com o fio Anny, e esse cabelo aqui, né, todo, trabalhado aqui, eu fiz com o fio Cleia, duplo, né, eu usei o fio duplo, porque o Cleia 1000, ele é muito fininho, então, eu usei Cleia 1000. Aqui, gente, eu coloquei um colarzinho de pérola, ó, olha que gracinha, eu fiz um colarzinho de pérola, é, bordei os olhinhos, ó, esse olhinho aqui é o número 10, ele é um pouquinho maior, então, se eu não me engano, é o 10 ou 12, é entre 10 e 12. Então, coloquei o olhinho com trava de segurança, bordei a sobrancelha aqui com o fio Cleia, né, e os cílios também. Olha, gente, coloquei uma orelhinha na minha boneca, é muito fácil essa orelhinha, então, é muito facinho de fazer, ó, essa, essa orelhinha, e eu gostei, né, vou estar adaptando essa orelhinha nas minhas bonequinhas, olha como que ela fica bem charmosinha. Coloquei um brinquinho aqui, que é uma pérolazinha, ó, um tipo uma miçanguinha, né, com buraquinho, aí costurei aqui. Esse cabelinho, gente, ele é todo colado com, é, fio de seda e vela, tá? Ele é super fácil de fazer, ele se inicia aqui, ó, ele é igualzinho o outro que eu fiz aí, da boneca que eu acabei de mostrar no vídeo anterior, que é a Barbie. O cabelo dela ficou até bem comprido, ó, fiz a franja, e ficou super lindo, gente, o cabelo dela, ó, bate cá embaixo, ó, e essa bonequinha aqui, eu tô vendendo ela por 160 reais. Ela ficou com 30 centímetros, ela tem 30 centímetros de altura, tá? Ela é bem bonitinha, os bracinhos aqui, eu não costumo colocar enchimento, ó, pra eles ficarem bem, bem soltinhos, e é isso, eu passei aqui pra mostrar mais uma bonequinha, o diferencial dela aqui, que ela tem essa orelhinha, eu amei essa orelhinha, a cabeça dela aqui tá maior do que a cabeça da boneca original, da receita, eu aumentei aqui, mas isso aí vai de vocês, sabe? Se você quiser seguir lá a mesma receita e usar essa roupinha, pra você fazer essa troca de cor aqui, ó, é só você trocar aqui a cor, né, botar o branco, e aqui você, quando for trabalhar a parte de subir o corpinho, você sobe com uma argolinha, que o ponto, ele tem duas argolinhas, né, você deixa uma, pra depois você vir fazendo o vestidinho, e é super fácil, gente, muito fácil de fazer, eu fiquei assim, apaixonada por essa bonequinha, mais uma bonequinha aí, pra compor, né, a minha barraca, pra enfeitar, e também já pensando no dia das crianças, que já está quase chegando. Eu vou ter mais vídeos aí, de bonequinhas, de amigurumi, né, que eu vou estar, minha barraca tá bem recheada de amigurumi, então, cada dia que eu venho trazendo uma pra vocês, pra vocês também irem se inspirando aí, já completando, né, suas vendas aí, fazendo suas vendas, fazendo suas prontas entregas pro dia das crianças, tá bom? E é isso, passei mesmo pra passar pra vocês isso aqui, mostrar o que eu estou fazendo por aqui, trabalhando bastante, graças a Deus, e vamos que vamos, e vamos crochetar. Um grande beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí